Música Tudo vem, Vicente já recebe aqui pela esquerda Abertura para o Magal Felipe, olha o toque para o Vicente Na hora de bater, foi travado pelo Wellington Erra também o lateral, Pedro Henrique A bola fica com o São Bernardo Felipe Dominou, ajeitou de pé esquerdo A bola desviou e saiu Escanteio para o São Bernardo O Lauro pede calma Olha aí como a bola pega, pegou em cima Faz o lançamento do lado esquerdo Pela o lançamento, pegou bem ali o Vicente Foi a linha de fundo, fez o cruzamento Tira o Wellington, olha a sobra do Felipe Ele mandou para fora Vem para o ataque de novo a equipe Do São Bernardo, olha o passe lá na frente Falhou o zagueiro, olha a chance No vai com o Lauro Carlinhos Trabalhou legal Fez a batida Pro gol, a bola Pro gol, a bola